Olá, Goma Noel Atalaia com vocês. Alguma vez você já sentiu ou já estiveste em algum lugar uma festa, uma atividade e você amou tanto estar naquele lugar, você foi completamente beneficiado naquele lugar e você fica, uau, ainda bem que me convidaram. Já sentiu que a atividade estava tão boa e que se você não fosse convidado, você estaria muito triste. O convite de uma coisa boa chega a ser ótima ou não é vídeo. Eu quero falar com vocês sobre o maior convite de todos os tempos. Mateus 11, 28. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados. E eu lhes darei descanso. Olha, nesta passagem o Senhor está a fazer um convite para você e eu. Ele fala, vinde a mim, vós que estás cansados e oprimidos. Isto é um convite. E eu quero falar para ti que este é o maior convite de todos os tempos. É um convite que foi feito há mais de dois mil anos e até agora ainda está patente. O convite foi feito, foi liberado. Vinde a mim, vós que estás cansado e oprimido. O Senhor Jesus, o Salvador do mundo, o transformador, o purificador. Aquele que tem o poder de perdoar os meios dos teus pecados. Aquele a quem você e eu precisamos. Está convidado você e eu nos achegarmos para ele. Mas não nos achegarmos de qualquer jeito, mas nos achegarmos de todo o coração e viver completamente nele. Este é o maior convite. E até agora o convite está patente. Se você neste momento ainda não abriu o teu coração para Jesus, ainda não se arrependeu, ainda se entregou de corpo e alma. Então você ainda não atendeu este convite e você está a rejeitar. Mas não rejeita este convite. É um convite que foi feito há mais de dois mil anos. E até agora está patente. Não tem um convite igual a este. Quem está a convidar não está a depender muito de você. É você quem mais precisa. É você quem mais depende. Ele está a convidar você, dizendo, vinde a mim. Deus continuará a ser engrandecido em todos os momentos. Em todos os lugares. Ainda que você continue com o teu coração endurecido. Ainda que nenhum homem se prostrar diante dele, ele sempre será glorificado. Não é Deus que depende de nós. Não é Deus quem precisa de nós. É completamente ao contrário. Nós que estamos a precisar de Deus. É você quem precisa, mas ele é quem está a convidar por causa do amor. E saiba de uma coisa. Se entregar e converter-se para Jesus não é uma questão de ajudar a Deus. E você quando se converte ou aceita Jesus, você não está fazendo um favor para Deus. Decisão é tua. A escolha é tua. Mas a consequência virá segundo a sua decisão. Amigo, esse é o momento de se entregar. Esse é o momento de se render. Esse é o momento de se achegar completamente a Ele. O convite está liberado. E está liberado para todo mundo. Está liberado para qualquer tipo de pessoa. Não importa o teu ser, mas o Senhor Jesus chama você. Porque Ele quer um compromisso sério contigo. Ele quer te renovar. Agora, cabe a você se vai se entregar. Cabe a você se abre o coração ou não. E este é o maior convite que está em Mateus capítulo 11, versículo 28. Não rejeita este convite. Aceita se entregando de todo o coração. Aceita, vivendo completamente para o Senhor Jesus. E que Deus abençoe você. Não esquece, o convite está liberado para você. Vai depender de você. Convite agora depende de ti. E tem mais uma outra coisa. Nós somos livres para tomarmos as nossas decisões. Mas seremos presos ou seremos escravos da consequência que as nossas decisões trazem para nós mesmos. A escolha é tua. A escolha depende de você. Mas a consequência depende da escolha que você faz. E eu quero lhe dizer, amigo. Enquanto que vai ficar tempo, se rende ao Senhor. Aceita ser salvo e ser comovido completamente. Se ainda não é inscrito, se inscreve no nosso canal. Ativa o sino das notificações para que você seja avisado quando postarmos novos vídeos aqui no nosso canal. Deixa o teu like e se inscreve. Fique com o Pai, o Filho e o Espírito Santo.